Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, tô iniciando o vídeo agora, na verdade, no final do dia. O dia já encerrou, né? E eu tinha esquecido de iniciar o vídeo aqui pra vocês. Vocês vão acompanhar tudo aí, né? Vão ver que eu comentei alguns momentos que eu tava sentindo muita dor. Acabou que eu fui pra emergência porque a minha pressão tava alta. E eu tava com muita dor na lombar, né? Tava quase sem conseguir andar, né? Confesso que eu tô bem cansada, já é de madrugada, na verdade. Mas eu não podia deixar de iniciar esse vídeo pra vocês, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, gente, se inscreve. Tô com bastante ideia legal de vídeo pra vocês, tá bom? Aí no final eu vou comentar pra vocês o que vai ser o próximo vídeo. Já tô preparando tudo aqui pra poder fazer ele, tá? E não esquece, gente, de deixar o joinha de vocês que é muito importante pra eu entender que vocês estão gostando, tá bom? E vocês podem dar ideias também, tá? É só comentar aí embaixo. Não esquece de deixar as ideias de vocês pra mim, tá bom? Isso é muito importante. Então, fica aí com o vídeo. Gente, eu tô aqui agora limpando o frango. Limpando, assim, tô botando um vinagre, né? E lavando, vou temperar. Eu amo drumete assado com batata e linguiça. Quem me conhece sabe que eu amo e fiz meu marido gostar também. Então eu tô aqui agora terminando de limpar aqui, né? Tirar aquele ranço de frango e vou temperar pra poder fazer. Gente, deixei o frango aqui, né? Pegando o gostinho do tempero. Enquanto isso, eu vou lavar essa louça. Como? Na garrafa. Água na garrafa. Porque a gente tá mais de 24 horas sem água. E olha essa pia, gente. Não dá. Vou ter que lavar com a água da piscina porque... Não tem como ficar com essa pia desse jeito. Tá já muito sujo. A cozinha tá imunda. Acabei de me tornar tempero no chão. Vou ter que limpar aqui tudo com água da piscina. Tava eu aqui, botando uma água já no feijão pra poder cozinhar. E adivinha? Acabou completamente a água. O marido saiu agora pra comprar água. Pra poder conseguir terminar de fazer o almoço. E ter água pra gente beber, né? Porque até então tinha água ainda saindo no filtro. Tava conta gota. Mas tinha água. Agora, nem isso, gente. Tá bravo. E tá todo mundo aqui assim. E tá todo mundo aqui. 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 Gente, precisei parar de lavar a louça aqui. Porque fui terminar o almoço, né? E também tem muita coisa ali em cima. Eu vou esperar secar um pouco pra tirar, aguardar. Pra terminar de lavar, né? O feijão tá ali terminando também. Falta pouquinho tempo. Falta três minutos. E eu acabei de preparar aqui. E eu acabei de preparar aqui. E eu acabei de preparar aqui no almoço. E eu acabei de preparar aqui no almoço. E eu acabei de preparar aqui no almoço. E aí, agora eu vou botar ali no forno. Vocês ficaram assim também? Porque a minha coluna, minha lombar doi demais. Tem dia que doi muito a minha lombar. O nervo ciático que eu não consigo botar o pé no chão. Pisar com um dos pés no chão. O direito ou o esquerdo, né? Vocês ficaram assim também, gente? Comenta aqui embaixo pra mim. Porque é uma dor surreal que eu sinto. Eu duro 30 minutos, 40 minutos no máximo em pé. Fazendo as coisas, né? E meu marido chegou hoje do trabalho de manhã. Na verdade, ele chegou de manhã. Ele chegou até bem tarde, né? Foi ainda comprar água. Resolver algumas coisas. Porque eu dependo muito dele pra me ajudar nas coisas de casa. E eu precisei deixar ele descansar agora. e adiantar o almoço, né? Porque senão ele não descansa. Ele trabalha à noite. E se ele não descansar, né? Ele fica muito cansado. E aí o dia vai embora. Porque nem tudo eu consigo fazer. Ainda mais agora sem água, né? Tem que encher balde, levar balde, encher garrafa. Então fica muito difícil, gente. Mas olha, eu vou te falar. Vou falar pra vocês. É muito complicado. Eu sinto muita dor. Então às vezes eu preciso parar um pouquinho, sentar, relaxar a coluna, né? O feijão tá ali terminando de sair a pressão. Eu vim aproveitar esse tempinho pra... Deitar um pouquinho de lado, né? Que só de lado também que resolve. Se eu deitar de costas, parece que eu pressiono mais ainda a coluna e a dor não passa. E é isso, gente. Tem que ser assim. De pouquinho em pouquinho, né? A gente vai fazendo as coisas. Tchau, gente. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha só quem chegou, mãe. Olha quem chegou. Bonita, filha. Deixa a mãe ver. Deixa a mãe ver esse laço bonito. Deixa a mãe ver, filha. Vem cá. Você não tá gostando não? Você tá querendo te laular assim? Ai, tá muito cheirosa, mãe. Olha isso aqui, gente. Olha o que tá ficando pronto. Olha como é que tá bonito. Fica muito bonito, né, gente? Gente, eu vou até desligar aqui. Desligar porque já tá bom já. Feijão já tá aqui também. Tá começando a ferver, temperei. Deixa eu dar uma fervida boa, uma mexidinha, né? E tá pronto. O arroz também já tá esquentando. O arroz já tava pronto. E é isso. Gente, eu... A gente almoçou aqui em casa e eu não terminei de arrumar a cozinha, né? Vim pra sala aqui arrumar correndo porque teve uma visita aqui em casa e eu aproveitei que já ia gravar pra vocês, né? Chamei o amarelo e falei vamos arrumar aqui rapidinho. Já aproveitei o inútil, o agradável. Arrumei aqui a sala, né? E por que que eu tô explicando, gente? Porque eu vou terminar a cozinha agora. Vocês vão me ver com uma outra roupa diferente. Não vão entender nada, né? Então, vou explicar porque tive que vir aqui correndo pra sala pra receber a visita aqui em casa, gente. Porque tava, assim, impossível. Impossível de receber alguém aqui. Era muita bagunça. Vocês... Vocês vão ver aí o vídeo. Tchau, tchau. 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 Nossa, eu tava aqui vendo os vídeos que eu já gravei pra vocês até agora, né? Gente, é muito ruim isso, sabe? Você se olhar numa foto, num vídeo e não se sentir bem, né? Porque eu ganhei muito peso e nem foi por conta da gravidez, né? Eu engordei na vida diante do casamento. Eu e meu marido, nós casamos. E um mês e meio depois a gente descobriu que eu tava grávida da Olivia, né? E aí, no início da gravidez eu até perdi peso, fiquei esperançada. Falei, acho que é agora que eu vou perder peso, né? No início, pelo menos um pouco. Porque eu tava muito enjoada, com muita azia. Até hoje eu sinto muita azia, mas os enjôos passaram. Mas aí, lá pros cinco meses, de cinco pra seis meses, eu ganhei três quilos. Eu fiquei desesperada. Falei, meu Deus, será que eu vou ganhar tanto peso assim agora durante a gravidez? Mas até fiquei, assim, meio esperançosa, né? Porque agora no último mês, de seis pra sete, eu não ganhei nem um quilo. Eu ganhei por volta de 800 gramas. E fiquei feliz. Mas mesmo assim, gente, tô muito acima do peso. E é ruim, porque é um momento que a gente não... Mesmo que a gente mude a alimentação, a gente não vai perder peso, né? A gente vai ter uma alimentação saudável. Mas agora, ainda mais agora que é a fase onde toda a gestante começa a ganhar mais barriga, mais peso. Não tem muito como controlar, né? A esperança agora é só depois que ela nascer mesmo. E... E ir pra amamentação, né? É cuidar da alimentação a partir da amamentação. Né? Pra tentar... Tentar perder alguma coisa. Mas é muito difícil. E aí a gente se vê nos vídeos e fala Ai, meu Deus, nossa... Gente, como eu engordei. Nossa, como eu tô feia. E é muito ruim, sabe? Mas... Tô tentando ao máximo curtir e agradecer independente disso. Independente dos sentimentos ruins, né? Porque a gente se sente mal. E é isso, né, gente? Fazer o quê? Mas eu vou... Eu sentei aqui um pouquinho, porque a coluna foi o que eu falei pra vocês, né? A coluna dói demais. Mas... O nervo ciático começa a doer também. E aí a perna... Tu já não consegue pisar tão direito. E começa a mancar. E tem que fazer as coisas devagar. Até por causa da água também. Eu vou fazendo. Meu marido vai lá, pega a água, acaba, pega de novo. Né? E eu ainda quero lavar os banheiros hoje. Mesmo sem água, gente. Porque, assim... Precisa. Não dá pra viver na sujeira, né? Aproveitar o dia que tá em casa pra poder fazer as coisas. Porque senão... Os outros dias... Eu trabalho. E aí... Senão fica tudo acumulado. A casa... Meu marido até faz. Mas não adianta, né, gente? Que ninguém faz igual a gente. Ele faz. Mas sempre tem um... A gente sempre acha que o nosso jeito é melhor. E aí... Tentar pelo menos, assim... Deixar a casa mais ou menos, né? Porque faxina, faxina não dá pra dar. Sem água não dá. Porque a gente quer lavar as coisas e tudo mais. E não dá pra lavar tudo. Mas pelo menos os banheiros, né? O banheiro do quarto e o banheiro social eu vou deixar limpinho pra gente poder usar. Tá bom? E vocês continuam me acompanhando aí. Gente, a visita que veio aqui, que eu falei pra vocês... Olha o que que essa visita veio trazer. O marido tá aqui, ó... Alimentando... O presente que a visita veio trazer. Deixa eu virar a câmera. Olha, gente, que gracinha. São três bebês calopsitas. Companhia Pujuca. Olha que gracinha. Vamos lá de pertinho. Oh, meu Deus. Amor. Tá dando muito rápido, não? Não. Você gostou, filha? Você gostou delas, foi? Você gostou, filha, delas? Você ficou interessada, foi? Eu vou mostrar aqui pra vocês também o nosso outro pássaro, que eu nunca mostrei. Ele é a coisa mais linda. Juca! Vem cá, vem. Vem, vem cá. Aparece pro pessoal. Vem, aparece pro pessoal. Olha só, gente. Olha que bonito. Mamãe? 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 Fala, mamãe, fala pro pessoal. Dança. Gente, ele não tá querendo fazer nada, mas ele dança, ele fala mamãe. Né, filho? Ele dá beijo. Ele faz fio-fio. Ele é muito inteligente. Né? Mamãe? 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 Ele tá comendo, não tá afim de falar, não. Vai lá, filho, vai. Vai lá comer suas fritinhas. Sua papinha. Né? Olha, gente. Agora a gente tá dando uma colherzinha aqui. Que esse aqui é maiorzinho, pra ver se ele aceita. Mas, não sei não, né, amor? Acho que vai ter que ser uma sede. É. Ô, meu Deus. Que desespero. E ela segue aqui, ó. Vem cá, minha mamãe. Vem, filha. Vem. Julie, vem cá. Quer subir? Vem. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto